Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da PSN Plus de dezembro de 2022 Meu Deus do céu, já estamos no último mês do ano, meu Deus E só lembrando aqui para você que tem aí uma assinatura ativa da Playstation Plus Seja qualquer uma das três variações que você tem dela Você pode pegar todos esses jogos de graça e sem custo nenhum para ficar na sua conta para sempre Então vamos lá, não vamos perder tempo, vale para a Play 4, vale para a Play 5 E a gente já começa aqui com o primeiro jogo desse mês que é ele Mass Effect Legendary Edition É isso aí, contando com os três primeiros jogos da franquia Mass Effect Que são os três bons, né, porque o quarto a gente sabe o que aconteceu Mas é isso aí cara, vem aí para você experienciar toda essa saga do Comandante Shepard aí, né E você vai poder jogar ela completa, totalmente remasterizada aí para os consoles da nova geração Com novos gráficos, com novas texturas e tal É o mesmo jogo, é só mais bonito, tá Não é um jogo refeito, não é um remake Mas ele com certeza roda bem melhor aí nos consoles novos E tem gráficos bem bonitos, né E já são jogos incríveis Mesmo se você jogar os antigos, né Sem ter todo esse remaster que foi feito neles Eles já são jogos sensacionais Então cara, vale muito a pena É uma franquia muito legal E que realmente assim, a gente sinta falta de ter uma franquia desse estilo Com muito foco em RPG, muito foco em decisões As suas escolhas influenciam demais em como a história vai decorrer Então cara, muito legal e realmente vale muito a pena você testar Depois, temos aqui o nosso querido jogo Divine Knockout É isso aí, um jogo que é basicamente, tá Um Smash Bros, Super Smash Bros Só que em 3D, né Em vez de ser uma batalha em 2D, é uma batalha em 3D Você tem que jogar aí os seus adversários para fora E você pode já competir aí tanto em grupos Quanto individualmente aí com os seus adversários E você controla personagens clássicos da história aí Como Hércules, como o próprio Rei Arthur Então tem vários personagens diferentes para você jogar E utilizar as habilidades dele com o objetivo desse de vencer É um jogo aí, é para você jogar online ou com seus amigos, né E para terminar, o último jogo aqui do mês Temos ele, Bio Mutant Mutant aí, o jogo de RPG de exploração aí, né De terceira pessoa ali que você vai Onde você pode criar o seu próprio mutante E com ele explorar esse mundo Que você não sabe se é o mundo nosso, se é outro mundo Você vai ter que descobrir explorando a história do jogo E o jogo, ele conta muito com o fator de personalização, né Você pode personalizar muito o seu personagem Tanto na... como ele... a aparência dele, né Como que o seu mutante tem a aparência Mas também no próprio gameplay, né Você escolhe as habilidades que ele tem E isso vai influenciando muito como que a gameplay do jogo funciona, beleza Então, Bio Mutant tá aí Jogo que bem recente, né Saiu faz pouco tempo aí E já tá aí de graça para você na PSN Plus, beleza Mas então é isso Esse aqui foram os três jogos aqui de dezembro de 2022 da PSN Plus Deixa aí nos comentários se você gostou de algum deles E o que você acha deles Você gostou desse mês aqui de PSN Plus E é isso aí, encerramos mais um ano aqui de dicas com os jogos grátis da PSN Plus Conta aí qual foi o seu mês favorito também nos comentários, beleza Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação E também não esquece de seguir as nossas redes sociais Para você não perder nada que a gente posta lá E também não esquece aí de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E também... E também... E também...